E aí pessoal, beleza? Aquele abraço especial a todos vocês que sempre estão acompanhando o canal Bora Brasil sempre deixando o like Um abraço especial para todos os novos inscritos Sejam todos bem-vindos Lariquinha está aqui Hoje a gente vai estar fazendo uma aproximação bem tranquila Deixei a Angel ali fora Vai ficar amarrada E vou estar colocando a focinheira na Angel E estar aproximando um pouquinho Da larica A larica está com o pelo todo babado Como vocês podem ver, olha só Isso aqui é a miúcha Miúcha é o tipo de cachorro que dá certo com praticamente todo cachorro Todo cachorro ela quer brincar Quer sair correndo, quer divertir Então a miúcha Ela é muito mais sociável Com os outros cães Do que a Angel E a larica simplesmente vai ficar solta no terreno Enquanto eu vou lá preparar a Angel O laruzinho já viu aqui as coisas Já está achando que é para ele Não moço, não é para você não, relaxa Está vendo aqui Chegou gente aqui em casa O que é? Vamos te vir aonde? Que aí? Bom? O barãozinho está solto Deixa eu prender Tá É o rapaz que vai fazer o orçamento para mim Para colocar a luz lá em cima Vou ter que prender o barão Porque ele tem medo Vou estar colocando o barão ali Por favor, o barão vem cá Vem cá, nego Vou colocar o cães nessa grade aqui Fica aqui dentro Ah, e sobre as grades Em breve, próximo vídeo Eu vou estar falando com vocês Por que as grades ainda não estão prontas Porque infelizmente aconteceu um acidente aí Com um rapaz, né Que está fazendo as grades Vou estar falando com vocês em breve E aí, mais tarde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10! Então pessoal, os meninos estão aqui em casa para poder estar trocando a iluminação. De vez em quando vai fazer vídeo aqui dentro, fica muito escuro. Ele vai estar colocando esse novo sistema aqui. Essas luzes aqui. Explode LED. É usado para esquisitar o momento. É isso aí. Só muito bom. O luminosado foi feito. Não vai ter problema de luminosidade. Pessoal, para se sair, quiser colocar uma iluminação dessa em casa, é só entrar em contato. O telefone é? Então, 32, 33, 15, 11. Na Ponto Luz tem ele lá. E a gente vai instalar. É só estar chamando. Cerca elétrica, tudo, copa, tudo. É, Toninho, Toninho da Semig. Só estar entrando em contato com esse número aí. Agora vamos ver como vai ficar. E aí E o seguinte, a ração acabou. Eu tinha comprado aqui, esses dias. Eu tinha comprado essa Papa Tord. Que prêmio. Né? Da hora. Os cachorros gostaram bastante dela. Não deu diarreia, não deu nada no cachorro. De boa. E como eu dei um saco, né? Para os meninos. Aí a ração, a ração foi pro saco. Acabou mesmo. Aí eu já fui ali em cima. Já comprei mais dois sacos de rações. O rapaz já tá indo trazer. Já, já ele chega aqui em casa. E dessa vez eu comprei. Foi a Barão Filhote Raças Grandes. Né? Também uma ração super prêmio. Uma ração bacana pra cara. Vou conferir se é super prêmio mesmo. É prêmio, é super prêmio. Uma coisa assim. Aí eu coloquei a índio aqui na correntinha. Coloquei a miúcha aqui. E deixei o Barão lá na grade. O que o Barão já tá acostumado com a larica. E eu coloquei aqui justamente pra a índio. Ela ver a larica andando pra lá e pra cá. E eu vou ficar observando ela. Depois eu vou tá colocando a focinheira. Colocando a guia. E vou tá fazendo aqui uma rondinha aqui. Dando uma rodadinha. Pra uma ficar se aproximando da outra. Né? Com toda cautela possível. Pra uma não machucar a outra. Inclusive mesmo. O risco não é só a índio morder a larica. Tem o risco também da larica morder a índio. Porém a larica ela é bem tranquila. E isso pra acontecer é muito difícil. Né? Mas aí eu vou ficar observando. Se eu ver que tem tanta necessidade de tá usando a focinheira. Aí eu vou tá colocando nela também. Mas por enquanto o rapaz tá aqui em casa mudando a iluminação. Então continua acompanhando aí. Opa! E aí pessoal. A ração já chegou. E aí? Pode entrar aí. Só tinha rua, viu, Francisco? Sério? Ah, então tá bom. E o seguinte. Aqui eu gosto de usar a ração de filhote de vez em quando. Pra falar a verdade eu uso mais de filhote do que a outra, né? Que é de azul. E a larica gosta bastante dela. E a gente não dá só a pinha na ração. A gente dá ovo também. A gente dá batata doce. Dá cenoura. Dá beterraba. A gente dá também peito de frango. Então a gente varia bastante a alimentação deles. Lariquinha já sentiu o cheiro. E já tá aproximando aqui, nega. A só é essa aqui, ó. E aí? Chegou mais gente aqui. Opa! E aí? Eu falei com os baiôs já. Eu falei com os baiôs. Dá um joinha aí. Então os bimbo vieram aí. Hoje a gente vai estar fazendo a aproximação da índio e da larica. Eles vão estar ajudando também um pouco. Vamos ver o que vai dar pra você estar fazendo aí. E o seguinte. O bimbo tá lá no fundo. O bimbo tá doido. Eu vou soltar ela. Só que o bimbo tá mexendo lá dentro. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Tá doido? Tomou banho? Tomou banho na torneira? E aí? 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 Larica não tá dando muita atenção pra Angel não. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar soltando aqui um pouquinho. Mas eu vou ficar de olho pra ver a reação. Beleza? Eu vou estar soltando a Angel pra uma cocinheira. E a larica tá sem a cocinheira. A larica é bem de boa. Mas mesmo assim a gente vai tomar cuidado. Vem cá. A larica é bem de boa. E aí? E aí? Entra! 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 Você chegou? Pode fazer! Vamos pôr a cachorra! Eu cheguei a esfriar por causa da cachorrinha! Você viu como falou? Pô! 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 Aproximação dela! É que você não viu ela ali fora? É! Pô! 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 Música Então como vocês viram aí, a gente soltou a Angel junto com a Larica, porém a Angel está usando a focinheira e ela tentou tirar várias vezes a focinheira e não conseguiu. A focinheira da bandoga lá tentando tirar, se ela continuar ela vai estragar daquele jeito, aí a gente tem que chamar a atenção, pode ver que ela forçou, forçou e não conseguiu tirar, viu? Então não pode deixar o cachorro ficar forçando muito não, senão a hora estraga. Então próximo vídeo, se der tudo certo, eu vou estar fazendo o vídeo aí, a Angel sem a focinheira, né? Mas isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, para um cão não acabar mordendo o outro, beleza? Então continua aguardando aí, mete um like nesse vídeo, se é novo no canal, se inscreva no canal para estar dando uma força aí. E quem quiser mandar algum presentinho para essa rapaziada aqui, é só estar mandando aí na caixa postal do canal Bora Brasil. E coloca todo tamanho lá, é para os meninos do canal Bora Brasil, beleza? Que aí eu vou estar entregando para eles, quer ganhar presente? Quer ganhar? Eles falaram que quer, beleza? Querem, né? Então beleza, então tá aguardando aí. Gente, fiquem todos com Deus, agora eu vou ver como ficou a iluminação ali dentro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Comprar uma bola de presente para eles. Será que vocês vão gostar? Vou lá rapidinho, vou pedir as pessoas esperarem aqui. Bora lá? E aí 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 Agora é bom que vocês têm bola para vocês brincar E aí 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 E aí